O sargento Ferraz vem trazer essa notícia que hoje, pela parte da manhã, a polícia militar foi acionada ali pelo bairro Monte Belo, acionada desta vez, não via 190, e sim uma mulher que estava caminhando por lá, ela parou a viatura, também é uma forma de acionar a polícia, ela parou a viatura e informou que o que ela tinha visto, em um córrego que tem por ali, aparentemente era um corpo. Os policiais foram até o local e realmente constataram ser um corpo, possivelmente já sem vida. Foi acionada a equipe do corpo de bombeiros, a equipe do corpo de bombeiros retirou este corpo e colocou ele em solo, em terra firme, e posteriormente a perícia também foi acionada. A perícia acabou constatando três perfurações na cabeça deste indivíduo. Posterior a isso, os trabalhos periciais acabaram sendo feitos e a pessoa até então não tinha nenhuma identificação, apenas um chinelo que caracterizava ser chinelo de pessoas que passam por presídios, pelas algumas características, pela experiência dos policiais que estavam no local, foi possível identificar, algumas tatuagens. Ele não era conhecido aqui dos policiais que estavam no local. Chegando na delegacia, foi possível uma prévia identificação de se tratar de um homem de 34 anos, com algumas passagens criminais pelo artigo 155, que é o crime de furto, e o artigo 180, que é o crime de receptação. Posterior a isso, foi conseguido um endereço aqui em Monte Alto, e desta forma foi feito contato com a mãe, que se deslocou até onde o corpo estava e acabou então reconhecendo este indivíduo. Porém, este indivíduo morou uma boa parte de sua vida no município da nossa vizinha Guariba. Por lá ele viveu. E, posterior a isso, então ele estava morando aqui em Monte Alto, onde acabou acontecendo este fato. A mãe prestou as suas informações, seus esclarecimentos, que vão ser muito úteis aí para a Polícia Civil. Ela acredita que seu filho talvez poderia estar envolvido em algum crime de furto. E agora o restante da investigação segue a cargo da Polícia Civil para tentar chegar aí nos possíveis autores, ou possível autor, deste fato. Então, este corpo foi localizado hoje, como eu disse, pelo bairro Monte Belo, um jovem aí de 34 anos já com passagens criminais. Atualmente, nós não tivemos a informação se ele estava trabalhando ou qual a situação dele atual. Obrigado. Obrigado.